Este costumava ser um país pacífico, cheio de vida, tradição e alegria. Um lugar em que compartilhávamos histórias de nossos ancestrais e eles cuidavam de nós acima das estrelas. Até que um dia... eles se foram. Este costumava ser um país pacífico. Antes da morte chegar. Antes de Santa Blanca. Eles nos deram uma chance. Plata ou plomo. Pegue a prata ou pegue o chumbo. Nossa rebelião falhou. Santa Blanca já tinha corrompido o sistema. Nós percebemos... que a única forma de parar nosso inimigo... é com um inimigo maior. A única forma de parar a morte... era com um Ghost. O que? Que. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri